Fala minha galera do The Best BULKENEL Beleza meus amigos, muito boa tarde galera Segundo do The Best Agora são mais ou menos 5 horas da tarde O céu está bonito, graças a Deus abriu o solzinho Fico com pena dos cachorros, já estão tudo ficando bolorado É, não é fácil não, muita chuva galera Mas agora abriu um tempinho aí, já estamos aí Mudança de estação, para começar a esfriar E vamos que vamos galera, já limpei ali o meu fogão a lenha Já vou reabastecer minha adega E vamos que vamos, tomar aquele vinho Comer aquela comida maneira É o que te leva dessa vida né galera Eu tenho 52 anos galera Se for parar para pensar, já vivi 2 terços da minha vida Quero comprar o Malboro É, como é que é Alguns já querem levar o... Olha só galera Eu tenho um acerto É, para fazer com o antigo dono dele Eu gosto das minhas coisas muito certas Eu sou muito, muito criterioso Eu sou muito, muito sério naquilo que eu faço Entendeu? Eu chego a ser chato, de tão metódico que eu sou É, isso eu não mudo Tem pessoas que não tem palavra Que faz de qualquer jeito Eu não galera, eu gosto das coisas muito certinho Quando eu comprei o Malboro do rapaz É, a negociação foi Eu paguei X no cachorro E que eu, obrigatoriamente Eu teria que dar uma fêmea de primeira escolha Na primeira, na ninhada que ele tivesse né A primeira ninhada ele não quis Porque ele não gostou da cadela E agora nós cruzamos numa cadela aí Ele deu ok Que ele fica com a fêmea Caso ela venha emprenhar né É, então por isso eu não posso vender o cartel O cartel ó Eu não posso vender o Malboro Antes de tirar uma ninhada Que eu também quero A primeira escolha de macho é minha Primeira escolha de fêmea é do rapaz Se eu fosse um sem vergonha Eu não estaria nem aí né Já estou com pedigree Cachorro está no meu nome Mas como eu falei para vocês O homem tem que ter palavra Não tem palavra para mim é moleque Então eu tenho que dar o cachorro para o rapaz Então eu não posso vender o Malboro agora galera Não posso A venda do Malboro eu já expliquei da seguinte maneira Leandro eu quero comprar o Malboro A pessoa dá mil reais Quinhentos reais de sinal Daqui a 30 dias mais ou menos Daqui a 25 dias eu vou dizer ó A cachorro emprenhou Pode pagar o restante E o Malboro já vai chegar aí na sua casa Olha a cadela não emprenhou Eu não posso vender o Malboro Entendeu? Só para ficar claro Porque às vezes as pessoas não entendem Por que eu tenho que esperar Porque eu tenho um compromisso Espera aí meu Para eu te mostrar ela Eu tenho esse compromisso Com o rapaz E comigo também Que eu quero tirar um filhote dele aqui Porque é um sangue diferente Vem dos Estados Unidos Eu já expliquei tudo isso Vamos lá galera Deixa eu falar aqui Essa cadela que eu vou mostrar para vocês Vem lá do meu amigo Marquinhos do Garden Boom É uma cadela que Demorou muito tempo Para eu encontrar Eu sempre fiz uma old Mas não era do jeito Que eu queria Até que um dia ele anunciou A cadela e eu comprei A cadela Aloha Está aqui na minha frente Vou mostrar para ela Eu Na primeira ninhada Nós falamos dela aqui Ela nos surpreendeu Muito positivamente Só nasceu o fenômeno Entre elas A Zoe Que todo mundo aí gosta muito Então nós repetimos essa coisa Aloha vs Triper Ela está com mais ou menos 35 Não mais 40 dias né 40 dias 45 dias 43 dias Por aí galera Tá E confirmou pre-ex Está tudo certinho Tá Então nós vamos A primeira escolha de fêmea Eu vou ficar Porque eu não sou bobo Então quem quiser Corre Porque é algo Muito bacana Muito bacana mesmo Eu tenho certeza Que vai sair O Shelby Foi dessa cruz A Cleópatra Assim Cara É coisa do mais alto nível Para quem é criterioso Quer alguma coisa diferente Galera Essa é a hora Tá bom Triper vs Aloha Quem quiser Tiver alguma dúvida Me chama no particular Que eu mando foto dos filhotes Tá bom Né Lorrinha Cadê ela é tri chocolate Ela tem diluição Para todas as cores Tá O triper também Então Nasceram sete filhotes Cada um de uma cor Todos tri Cara Coisa absurda Coisa absurda Que nasceu E os filhotes E os filhotes Ficaram grandes Ficaram muito bonitos Tá bom Então quem quiser Corre aí E Vem ser feliz Galera Vem ser feliz Aí ó Olha que cadela Alguém O papai Deixa eu tirar foto Dela Pera aí O papai E aí Aí galera Aí Quem disse que Ode não tem frente Aliás Estão com uma mania De frente As pessoas Estão ficando doentes O mundo da sinofilia Está doente Pronto Tá bom Cara Eu vejo tantas tretas Tantas brigas Por coisa Coisa besta Né cara Meu Deus do céu Eu estou chegando A conclusão Galera Que só os meus cachorros Que fazem cocô Não é possível Se a galera Tivesse Cocô Para catar Não teria tanta treta Papai do céu Vamos lá A gente não tem nada Com isso Vamos mostrar aqui No Ah é Solta a fêmea Por favor Galera Só tem mais uma fêmea É Eram duas fêmeas Do Tripper Com a Nutella Uma já foi vendida E eu tenho A outra Mais uma então Que está disponível Ainda é aquele valor De 3 mil reais Vocês tem me acompanhado Aí sabe A quantidade de cadelas Nossa que estão Pra aí E a quantidade De filhotes Que nós temos aqui Porque agora Já estão Ficando maior Aí a gente Começa realmente A dar Seguimento Para os futuros donos Uns estão vendidos Outros ainda estão disponíveis Então eu preciso De espaço Galera Então ela está Me ocupando um espaço Que vai ser Dos filhotes Que já estão Com seus 45 dias Já tem que ir Para aquele parquinho Maior Então por esse motivo Eu baixei o valor dela Para 3 mil reais O valor dela Inicialmente Era de 4 4,500 Essa cadela Ela é de Porto Gentry É uma cadela Muito bonita Uma filhote Muito bonita Tá bom 3 mil reais Leandro Você é parcela Não Leandro Faz contrato Não É só No Pix Galera Ou pelo Mercado Livre Em até 12 vezes Obviamente Tem os juros Lá do cartão Tá bom Minha esposa Foi levar A cadela Lá E vai soltar Para a gente dar Uma olhada Aqui Só um minutinho Por obsequio Galera Vamos lá Peraí 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 Galera Peraí Deixa eu ver Mais novidades Ó Triper Versus Triper Versus Veneza Meu Deus do céu Meu Deus Que coisa mais linda Estão os filhotes Tudo tri Tem tri Chocolate Tem tri Lilac São dois machos E três fêmeas A primeira escolha De machos Está vendida Eu sempre confundo São dois machos E três fêmeas Dois machos São três chocolates Estão disponíveis Das três fêmeas A primeira escolha Está Reservada Está vendida Tá Então nós temos Duas fêmeas Disponíveis Mas coisa de louco Coisa de louco Cadela bonita Olha que filhote Linda Aí galera Ela está com dois meses E pouco Já está com o penteado Feito Cadela Muito correta Muito bonita Porto gentil Ou seja Vai produzir Filhote tri Cara Oportunidade De ouro Galera As pessoas pensam Que eu estou exagerando Brincadeira Uma filhote Dessa Por três mil Filho do triper Está de brincadeira E aí Eu vou fazer assim Eu vou assistir Uma foto Galera Ei Ai galera Que coisa mais linda Galera Presta atenção Ela só tem dois meses Daqui a pouco Vai dizer Ah mas a cadela Não tem frente Pelo amor de Deus O pessoal Está tão enjoado Ela vai de frente Vamos começar A cobrar A cadela De dois meses Com frente É brincadeira Linda a cadela Inclusive já estou Com o pedigree Dela em mãos Então quem quiser O meu telefone Está sempre na descrição Do vídeo Não tem erro Aí galera Amanhã O meu amigo Vai me buscar A irmã dela Vai me buscar Aqui no canil Então essa daí Está disponível Pelo preço promocional De três mil reais Galera Olha Cadela É linda Vamos lá Eu vou ali Vamos lá Galera Vou mostrar para vocês Ali também Rapidamente Essa coisa Que eu vou mostrar Para vocês Também É É impressionante Vocês vão ver Tripper versus Chanel Chanel Todo mundo sabe Que é a minha É uma das cadelas Que eu mais gosto Aqui Ela já está Com seus quatro anos Mais ou menos Três anos Enfim Cadela linda Cadela com uma Cernelha maravilhosa Cadela que dá Pau em muitos Machos Deixa muitos Machos No chinelo Não é exagero Meu Então é Chanel versus Tripper Todos são marrom Todos eles Exportam o gentri Tá A fêmea Não tem mais Eu tenho seis Machos disponíveis Galera Olha Queria um quadrilhador Para ser o diferencial Aqui no meu No meu canil Amor Tem que ligar Desligar a bomba Essa é a hora Vou mostrar para vocês Aqui Vocês vão ver Que eu não estou Exagerando Galera Os filhotes Estão lindos Estão com Quarenta e cinco dias Quarenta e sete dias Já tomaram a primeira dose De vacina Estão lindos Estão muito bonitos Vou mostrar para vocês Aqui Se ela voltar Aqui Primeira escolha De macho Seis mil Os demais Cinco mil É Vou botar cinco mil A primeira escolha E quatro mil A restante Pronto Para a gente Vender Tem uma fêmea Aqui Que meu Deus Eu ia ficar Mas um amigo meu Não deixou ficar Não tinha nada Para ter vendido ela Olha só Olha esse cachorro Espera aí Vamos fazer um negócio Para ficar bonito Espera aí Faço questão Galera Espera aí Não vou cortar nada Vamos que vamos Segura a orelhinha dele Olha que cachorro Olha só 45 dias O bichinho está com medo Mas olha esse cachorro Olha o desenho De cabeça desse cachorro Olha só Tira a mão rapidinho É só um exemplo Pega um outro Só para o pessoal Ver que está tudo Está tudo bem parecido Os filhotes Estão praticamente Idênticos Mas a primeira escolha Está disponível Quem quiser Galera Confira no que eu estou falando Aqui é sucesso total O avô De um lado É o King Onca Em vez dos Estados Unidos Do outro lado É o Berzila Então dispensa comentários Vamos lá Olha aí Puto macho Desenho de cabeça Ei 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 Oh rapaz Pronto Tá bom Cachorro pequenininho Assim tem muito Que mostrar Então É o que eu costumo Falar A gente tem que olhar Pedigree Quando você olha O pedigree Desses cachorros Pode vir Que não tem erro É daí Para Para ser feliz The best volcano Galera Não arrisca não Ah meu Deus do céu Vai você arriscar Vão se arrepender Vão se arrepender Olha Temos uma outra Ninhada para nascer Também Vai ser a primeira Que vai nascer Agora Triper Versus Malawi Quem é Malawi Leandro Malawi Veio lá Da Lagoa do Banfim Uma cadela Ela parece um Marroco A bicha é Grossa Viu Muito Grossa Cadela Ela porta o Gentry Ou seja Se Deus quiser Vão nascer Filhote Estrito Também É outro Também Sonho Também Que a gente Lá atrás Quis Trazer Uma Cadela Mais Grossa Para jogar No Triper Para nascer Algo Realmente Diferenciado Aí Depois Vai nascer Triper Versus Alorra Que é Essa Nossa Old Depois Vai nascer Triper Versus Ficando maluco Saber Acho que Depois É Triper Versus Virgínia Aí Nós Temos Também Triper Versus Meires Meires Que é Filha Do Mandíbula Essa Daí Não Vou Abrir Reserva Eu Não Vou Abrir Reserva Nós Temos Triper Versus Aloha Triper Versus Meires Triper Versus Malaui E mais Quem Acabou Acabou Aí Tem A Cadela Que Sem Não De Fora É Galera Nós Temos Três Linhadas Para Nascer Agora Nesse Mês Não Dá Vendê Depois Eu Mostro No Outro Vídeo Tá Então Dá No Trabalho A Matriz Que Nós Estavamos Disponibilizando Já Foi Vendida Tá Por Que Você Vendeu Leandro Teve Duas Caderas Agora Que Entrou No Si Uma Aquela Tris Chocolate Que Trouxe Lá Do São Burrio Não Era Nada Para Entrar No Si Agora Galera Ela Entrou No Si Semana Passada É Uma Cadela Que Já Tinha Um Projeto Bacana Nela No Tripper Mas Infelizmente Ela Entrou No Si Quando A gente Quer Que Entra Não Entra Entrou No Si Não Tem Condições De Cruzar Uma Outra Cadela Agora E Aquela Nossa Outra Old A Tayo Também Entrou No Si E Nós Pulamos O Marroco Versus Baronesa Galera Para Você Ver Brincadeira Bleno Quem É Baronesa Meu Deus Baronesa É Lá Filha Do New Iron Galera Marro Cão Versus Baronesa Olha Que Minha Cabeça É Grande Minha Cabeça Baronesa Dá Duas Na Minha Espetáculo De Coisa De Maluco Esquecendo Galera Vai Nascer Agora Daqui Uns Quinze Dias Também Reservas Estão Aberta Galera Isso É Só Dinossauro Pô Leandro Eu quero Um Cachorro Que Fique Grande Bicho Forte Com A Cabeça De ET Ah Galera Então É Esquece 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 Isso É Para Quem Quer Coisa Muito Grande Mesmo A Cadela É Filha Do New Iron Da Beatriz Taxi Um Dos Maiores Bulldog No Mundo E Do Outro Lado Marroco Um Dos Maiores Monstres Do É Coisa De Assustador Ou seja Abril Vamos ligar O modo Zumbi Porque Estou roubado Estou roubado Debesco Boqueiro Não arrisca Não Vem para o melhor Vem para o Debesco Um abraço Galera Valeu Fui